Nessa aula sobre o processamento GNSS, a gente vai conversar um pouco sobre a RBMC. Apesar de nós já termos abordado essa temática sobre o que é e como muda, é importante a gente saber como fazemos o acesso à plataforma da rede brasileira de monitoramento contínuo e ainda identificamos as estações de referência que faremos o uso depois no nosso processamento. Então para isso, vamos acompanhar as etapas. A primeira grande questão é acessar o site do IBGE na sua sessão da RBMC. Então no buscador basta digitar ibge.gov.br, entramos em Geociência e a partir de então a busca será feita por Rede Geodésica, aqui em Posicionamento Geodésico. Basta selecionar a RBMC e então a gente está dentro da plataforma. Aqui nesse primeiro ambiente, o que é importante que a gente já conheça? O primeiro deles, a situação de operação das nossas redes de referência. Isso vale para você que vai fazer o levantamento de campo ou ainda para você que vai utilizar essa informação para fazer o processamento que é a nossa situação. Em vermelho, estações inoperantes. Em verde, estações operantes. E obviamente em amarelo, as que estão em estado de alerta ou em advertência. Vamos aproximar aqui a nossa região e a gente já consegue identificar diversas estações que nos permitiriam o processamento. Se você tiver dúvida ainda qual é a qualidade dessa informação, aquela dica do Twitter do IBGE é ainda muito válida porque você acompanha em tempo real quais são as condições dessas nossas estações de referência. Vou só reabrir aqui para vocês lembrarem onde que é. twitter.com.ibge__rbmc E aqui a gente já tem as situações de algumas estações de referência atualizadas. O pessoal que é aí da região do Pantanal, a 22 horas tem um retorno que está indisponível devido a grandes chuvas. Então se você conta com esse tipo de informação, provavelmente você não terá ela em mãos justamente porque ela se tornou inoperante. Já identifiquei quais são as nossas redes que farão parte do nosso processamento. Então o que tem que ser feito? Entro em dados diários da estação Efetuo meu login e insiro minha senha Caso vocês ainda não tenham feito esse cadastro, é super simples, venha em cadastre-se Insira o nome do usuário O seu nome, o nome da organização que você está Está aqui não obrigatório A senha, confirme ela Um e-mail de referência, até mesmo se você esquecer a sua senha Você pode solicitar através dele e o ramo de atividade que você desenvolve Além da sua área de aplicação Com o cadastro feito, basta logar dentro das informações da RBMC Onde nós já temos aqui os dados dela Notem, relatório da estação, arquivos de dados Então o que a gente faz? Seleciona as nossas estações de operação de interesse De acordo com aquele mapa de bases operantes E aí a gente já faz a seleção e o download deles O que é muito importante é sempre selecionar as bases interessantes E optar pelo dia do rastreio O dia do rastreio é extremamente essencial Para que os vetores de processamento sejam criados depois em software Para que você consiga efetuar, obviamente, o processamento e o ajustamento dessa informação Então aqui no meu exemplo Vou fazer o download de estações próximas a Piracicaba Onde foi o levantamento daquela área que nós vimos até então Para o nosso cenário, selecionei Campinas São Carlos Piracicaba, que temos uma rede Temos uma base instalada na Exalc E também a escola lá em São Paulo da USP Então essas quatro bases de referência serão utilizadas para o nosso processamento Seleciono a data que foi realizado o levantamento em campo Não o seu trabalho no escritório, mas o levantamento em campo E aí eu faço a consulta e posteriormente o download Nessa nossa consulta a gente já teve um retorno, olha só Dados disponíveis Temos os nossos três de interesse São Carlos, Piracicaba e Campinas Onde apareceu São Carlos? Era para ser São Paulo, de acordo com o descritivo nosso Que é da escola de ciências humanas E São Carlos e está ok Então se você tivesse feito essa seleção Identificado menos que três bases Seria interessante você voltar e fazer uma busca de pelo menos mais uma base Para que a sua triangulação das informações Fosse mais simétrica E você tivesse mais informação para o seu processamento Nesse meu cenário e nessa nossa etapa Já seria o suficiente para a gente concluir Então não precisaria nem realizar uma nova pesquisa Basta selecionar em cima do arquivo zip E é do arquivo pdf Os nossos arquivos serão baixados E você já salva ele no diretório Onde você vai realizar o processamento O arquivo zip são as informações do rastreio do satélite E o pdf é o relatório da informação já processada Ou seja, quais são as coordenadas que nós utilizaremos Para introduzir no software Onde a gente contará que a informação da nossa base Ela é de controle Tanto vertical quanto horizontal Então é importante a gente ter essas informações Após o download dos nossos arquivos E a seleção da pasta de nosso interesse Para o salvamento dos dados Basicamente basta você acessar ela E conferir se todas as informações Foram de fato trazidas Então as três descrições Dos nossos três processamentos E também os nossos três arquivos Os Hynix Que depois serão importados No sistema de pós-processamento A RB MSL disponibilizou uma informação Bem interessante também Que é mais para o conhecimento de vocês Que seria nada mais nada menos Do que a análise de dados Então a gente já consegue fazer um acompanhamento De acordo com o ano de interesse E a estação que você mais trabalha O que a gente consegue ver nela O número de observações diárias O número de perdas de ciclo O erro médio quadrático do multiquilmeamento Tanto para as frequências L1 e L2 Isso por dia E o erro médio quadrático Em relação ao sinal ruído Por dia também Então por exemplo Vou pegar aqui a nossa citação de interesse Piracicaba E aí já temos as nossas informações Em gráfico Fica mais fácil de identificarmos Então o número de observações diárias A média Em torno de 100 mil observações E aqui a gente já encontra um período Na casa dos 60 mil Então a gente percebe Que houve uma mudança significativa No número de observações rastreadas Por essa mesma antena Num período de 100 dias Se a gente faz um retorno histórico O mesmo vale para a nossa perda de ciclos Então não é coincidência Que diminuiu o número de observações Até porque houve um aumento De perda de dados Então notem Houve um aumento Significativo, relevante Se nós formos comparar o mesmo período Então as informações elas se casam Se você for fazer essa análise E for perceber O que isso significa Essa perda de ciclo E a diminuição da informação Sendo observada Pode ter uma relação direta Com os efeitos de multicaminhamento Onde a gente percebe Um aumento significativo Desse efeito diário Para nossas antenas Para nossas frequências L1 e L2 E a mesma coisa valerá Para o nosso sinal ruído Que a gente também tem aqui O seu valor sendo trazido Saindo um pouco da normalidade Então pessoal De forma geral Essa é a RBMC É uma rede extremamente importante Para nós que trabalhamos na área É importante conhecermos Qual é a sua finalidade E como que a gente consegue Usufruir das informações Como eu comentei Tudo isso que a gente fez É para darmos início No nosso processamento Mas a rede Ela ainda conta com A RBMC IP E o sinal N-Trip Para que você consiga fazer O seu levantamento em campo Combinado? Até a próxima aula Tchau 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 Tchau